Chega de quando for lubrificar sua corrente e necessitar de comprar dois lubrificantes, a maioria dos lubrificantes líquido, você precisa ter um lubrificante para tempo úmido e para tempo seco, se você mesclar, com certeza a funcionalidade vai acabar, conheça agora o primeiro lubrificante sólido do mercado com tecnologia grafeno, que está reduzindo absurdamente o atrito da sua corrente, fazendo o sistema de transmissão durar muito, primeiro lubrificante sólido, fácil aplicação, fácil remoção, mantenha a transmissão como limpa e pedalar em qualquer situação, tanto em tempo de chuva quanto em tempo seco, para speed, mountain bike, downhill, qualquer tipo de bike, primeiro lubrificante sólido, muito fácil, muito rápido, econômico e eficaz, o link vai estar aqui na descrição, na Shopee Mercado Livre, para revenda também, tamo junto chat!